Bom, então vamos lá. Eu vou começar aplicando o Jumbo da NYX, o branquinho, o Milk. E o que sobrou, passa aqui um pouquinho e ajeita assim com o dedo e só. Vou pegar um pigmento, na verdade é uma amostra de pigmento da Inglot. Bom, misturei o pigmento com a água, agora vou aplicar na pálpebra móvel. Assim, essa dica é boa pra quem preparou a pele antes também já é uma grande solução, porque não cai, né? A água fixa bem o pigmento na pálpebra. Você não se estresse, né? Com pozinhos indesejados caindo na sua pele. Então, né? Às vezes é um pouquinho da seda não tá molhada e cai assim, mas isso é besteira, é só limpar depois. Ninguém morre, não. Eu só tô fazendo o formato assim, ó, que eu quero. Tem gente que gosta de um olho bem marcado, tipo, assim, essa marcação bem presente, assim. Eu não gosto, pô, é bem olho de desfile, né? Aqueles desfiles bem, sei lá. Eu não gosto, prefiro esfumado, então, sei lá, se você gosta. Gente, assim, essas maquiagens que eu faço, porque muita gente me pede pra fazer. Eu não sou maquiadora, mas é um... Eu gosto de dar umas dicas que eu acho que funcionam legal comigo e... Como eu gosto de assistir vídeos com dicas legais de maquiagem, então eu gosto de fazer, assim, pra vocês. E cotonete sempre por perto, né? Pra tirar essas... Essas crecas que ficam borrando. Vou pegar um pincelzinho menor, assim, tipo aqueles pincel lápis. Molhei na água, passei na sombra também, e vou fazer a mesma coisa contornando o olho todo. Bom, feito isso, agora eu vou pegar um pincelzinho, assim, sei lá, meio angular, e vou passar num azul mais clarinho do que esse aqui em cima. Só vou pegar bem pouquinho, um azul, ó. Ó o tom de azul, assim, é bem clarinho. E vou, assim, é... Como se fosse esfumar só essa parte de cima, assim, ó. Depositando o azul, bem pouquinho mesmo, só um detalhezinho por cima. É... De onde eu acabei, assim, de onde acaba o pigmento, coloco essa sombra azul, mas é bem leve. Ninguém vai saber que eu fiz isso, só eu e vocês. Mas dá toda a diferença, assim, no esfumado total, no geral. Ó, pra onde ter aqui o azul, bem... Na câmera tá quase não. Pincel limpo de esfumar, e vou dar só uma suavizada aqui em tudo. Que, como eu falei pra vocês, eu não gosto, marcadão. Então, vou suavizar. Aí, agora... É... Eu vou pegar um pincel bem... É, o fininho que eu tava passando aqui embaixo. Vou pegar um azul mais forte. Ó, esse azul aqui eu usei, é... Foi o claro que eu usei. E esse azul aqui vai ser o que eu vou usar... Bom, eu vou pegar esse azul aqui mais forte, ó. E eu vou passar bem na linha do côncavo. Assim, ó. Um desenho mesmo no côncavo. Eu venho até o começo também. Chego aqui, ó. Na parte externa, eu já puxo aqui, ó. Bem renda raiz de cílios superiores aqui, assim. Fazendo ver. Aqui eu não trago até o começo. Eu paro aqui na metade, assim, ó. E já subo. Pronto. Agora eu venho com o pincel de esfumar, só que menorzinho. E vou mesclar. Eita! Olha o que a pessoa fez no rosto. Ai, minha gente. Só eu mesma. Pincelzinho de esfumar. Eu começo a espalhar esse azul que eu coloquei. Mesclando com... Com o pigmento e com a sombra de cima. Aí agora... Eu vou até reforçar um pouquinho só do pigmento. Bem pouquinho mesmo, só. Um pouquinho só do pincel. Pronto. Agora eu vou pegar um cotonete. Uma dica legal, assim, pra o esfumado ficar mais, assim, degradê. Pega dois cotonetes. Se você não tem pincel, ó. Dois cotonetes. Aí você... No cotonete você bota o azul mais escuro. E coloca mais em cima. Mais junto da raiz dos cílios. Deixa bem azulzão mesmo. Coloca sem medo de ser feliz, ó. Viu? Aí, do outro lado do cotonete você pega o azul mais claro. E passa embaixo de onde você passou. Porque você vai conseguir um efeito esfumado com o clarinho mais embaixo. Fazendo degradê. E com o outro você vai limpar. E vai ficar muito lindo. Os borrados vocês já sabem que eu vou tirar tudo, né? Rímel. Gente, eu só tô com luz desse lado. Se meu olho tiver... Esse lado mais claro, sei lá, algum lado aí... Estranho. É a luz. Eu tô com duas luzes desse lado e nenhuma desse. A pessoa é inteligente, assim. Uma sombra bem clarinha, assim, ó. Um beijinho. E vou passar só aqui, assim. Bem suave. Quase nada. Eu não sei nem se tava gravando. Mas, enfim. Eu... Dei uma retocada aqui na base. Só nessa área mesmo aqui, porque... Tem umas coisinhas azuis, sabe? Não sei de onde. Um pouco de corretivo aqui, aqui, aqui. Assim, aqui, só. O queixo. Vocês tão... Vou passar com o mesmo pincel, assim, porque... Eu já tenho aplicado antes. É só pra... Assentar mesmo. Eu não costumo passar com esse pincel, não, tá? Mas... Como eu já tinha passado, então... Mistura. Então, assim, eu não vou colocar um blush aqui. Ó, meu Deus. É... Que incrível. Porque... Não dá, né, gente? Esse olho já tá muito, assim. Mas, claro, quem gosta... Então, eu vou só passar um pozinho, assim. Pesta a nariz, esqueça. E o que sobra, eu passo assim. Gente, assim... Vocês sabem que eu sou neutra. E eu tô me achando muito... Não sou eu, né? Com essa maquiagem. Mas, é bom a gente fazer coisas diferentes, né? Também. Sair do... Do comum, assim, normalmente. Pra, sei lá, animar. Eu me divirtei muito fazendo essa maquiagem. E assim, eu tava pensando... Eu não vou botar um blush rosa, porque eu já vou botar um batom rosa. Como é color block, eu não posso botar um batom nu. Tem que ter o contraste das cores. Então, no olho, eu só tenho azul. Vários tons. Tipo, o pigmento, a sombra mais escura e a sombra mais clarinha. Então, eu tenho que colocar uma cor na boca. Vai ficar muito estranho. Porque eu não sou acostumada, mas... Ficar logo, logo, minha gente. Fazer o quê? Eu vou usar um bronze. Mas eu vou usar muito pouco. Só pra eu não ficar muito branca, assim. Ai, gente. É muito pouco. Eu não sei nem dizer o quanto. Eu não sei nem se tá aparecendo aí na câmera. Porque essa câmera, né, às vezes me deixa na mão. Então, só pra... Dar um azinho, assim, de nada. Bem pouquinho, ó. Só pra... O bato no rosto. Fica bonito, tá vendo? Nossa, na vez ficou muito forte. Mas aqui no espelho não tá forte. Eu te juro. Que é um... Um rosa mate. Já deu pra começar, né, gente? Azul, rosinha e tal. Mas... Se você quiser ser mais ousada, você arrisca num olho azulzão, assim. E um batom rosa... Rosa sim. Sabe? Tipo, eu usei esse aqui, né? O Plisme. Mas... Olha a diferença. Eu vou colocar pra vocês verem como fica. Vai ficar uma coisa colorida, total, claro. Mas tudo pelo color block, né? Tudo por vocês, minha gente. Se isso, mas... Agora tá mais color block ainda, né? Eu me atrevi, assim, a fazer uma maquiagem... Tô até com blusa aranja, minha gente. Só tá color block mesmo. É, me atrevi a fazer uma maquiagem desse jeito. Que eu não sou acostumada a usar. Não uso, nunca usei. Mas pra diferenciar um pouquinho. E também nunca mais eu tinha feito maquiagem, nananã, essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês, hein? Então é isso. Se vocês gostaram desse meu atrevimento todo, tentando fazer essa maquiagem, clica aqui no gostei, aqui embaixo, pra ajudar na divulgação do vídeo. E é isso. Um beijo pra vocês. Se quiser saber... Sei lá. Sempre tem gente que quer saber... Tudo que eu usei, assim, sei lá. Todos os nomes dos produtos, cores, de base, corretivo, essas coisas todas. Basta passar lá no blog. O link tá aqui embaixo. Já redireciona você pro post. Já tem lá a lista com todos os produtos, coisas. Passa lá no blog e vê. Se você tiver curiosidade, claro. É isso. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.